Por que eu apoio Bolsonaro? Porque eu assisti, há três meses atrás, todos os partidos que apoiam hoje Geraldo Alckmin pedirem cargos e ministérios para ele. Cada partido hoje vinha e falava eu quero botar um deputado de ministro dos dois foros. Eu quero botar um senador de ministro da saúde. E ele falou, não, não, não e não. O ministro da saúde vai ser um profissional da saúde dos transportes, um profissional da área de engenharia, de transportes, um profissional do Paulo Guedes vai ser ministro da Fazenda. Porque olha a rua do nosso país agora, o mão de ferro, ou a gente vai estar chorando quando queremos emprego. E muitas vezes a rola do PT que assaltou o nosso país, destruiu os conceitos de família, dividiu a sociedade entre frangos e negros, entre heterossexuais e homossexuais, entre ricos e mozes, muito e muito só, não é de proteger ninguém, eles não estão preocupados, eles são preocupados com o monstro deles. Todas as obras que estão de um defeito no país para gerar emprego ou renda para as pessoas mais pobres que eles juram defender, eles fizeram na Venezuela, na Bolívia, no Cuba, na África, em países de seda, cujos ditadores que são presidentes recebem as empreiteiras da Lava Jato para devolver um pedaço do dinheiro para o bolso deles. Viraram sócios da JBS, viraram sócios da Odebrecht, roubaram a dignidade do povo brasileiro. E eu não quero, nem de longe, ver de novo o PT através de um poste de um cavaleão que eu chamo Radar de volta na presidência. Nosso país não é um PCC que um preso de dentro da cela comanda o nosso país. Não vamos aceitar que o presidiário Lula use o Radar de como ospedeiros para voltar a cuidar do país. É muita humilhação, Lula, gente. O preso que assaltou o país usava intercosta a pessoa para voltar a subir o nosso país. Eu tenho certeza que nós não vamos deixar porque nós vamos as ruas nesse país.